Olá bonitos, eu sou o Radz e estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos falar de 15 jogos que vão sair agora em fevereiro, pois é Vocês veem que as vezes tem uma discrepância, eu falo as vezes 7, as vezes 10, as vezes 15, depende da quantidade de lançamentos interessantes Fevereiro tem bastante joguinhos ali que vão lançar, então eu decidi colocar um pouquinho mais aqui, né, neste bolo Então a gente vai falar sobre esses joguinhos aqui, não se esqueça de clicar na descrição para você participar aí do concorrer, né, o Playstation 5 Não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever no canal e vambora para o nosso vídeo Bem, vamos começar com o primeiro título de fevereiro que é o Granblue Fantasy Relink Esse jogo, ele é um JRPG, né, do universo de Granblue Fantasy E eu joguei a demo desse jogo, até trouxe uma preview aqui no canal E o jogo é bem interessante, assim, eu achei bem legal a gameplay, né, o combate e a variação de personagens São personagens bem variados e cada um possui habilidades, conjuntos bem únicos Isso foi o que mais me chamou a atenção no Granblue Fantasy, né, e é algo que eu acredito que na campanha de single player dele A gente também tenha bastante troca desses personagens que não vai deixar a gameplay ficar enjoativa do meu ponto de vista, né Então é um jogo que eu achei bem interessante, estou muito curioso para jogar e para ver como é que vai ser o resultado desse jogo É um dos títulos aí que mais me chamou a atenção, inclusive, neste mês de fevereiro Já estamos conversando com ele aqui porque a vida é assim mesmo, né E quando nós temos o mais interessante, a gente desce um pouquinho para o menos interessante, né Que é o jogo Esquadrão Suicida que sai nesse mês também, né E esse aqui é um jogo que eu estou muito curioso para ver o resultado dele É um jogo do próprio Esquadrão, né, onde tem a Alecina, o Capitão Bumerangue, o Deadshot, acho que é isso E o Tubarão, e a gente joga com esses personagens, voando, sobrevoando ali a cidade, dando piu-piu-piu em inimigos, pulando É um jogo que você vai pular muito, né, você olha para esse jogo e olha como que vontade de pular Você vai ficar pulando na alegria de viver ali Eles até confirmaram recentemente o Coringa como personagem jogável, né O que foi, acho que uma estratégia de marketing para chamar um pouquinho a atenção para o jogo Já que a galera não está tão interessada a princípio Mas esse daí é um título que vai sair, é um dos jogos de fevereiro O próximo jogo que nós temos aqui é o Persona 3 Reload, né O remake de Persona e os fãs de RPG estão bem animados, né, de JRPG, estão bem animados Final de contas, Persona 3 é um baita de um jogo, né Esse jogo está refeito com gráficos bem bonitos e é um jogo reimaginado, como eles disseram aqui, né Mas mantendo ali personagens e tal, parece que está bem interessante, né E é um título que eu quero dar uma verificada Também está no comecinho aí de fevereiro também saindo, né Em sequências a gente tem aqui o Fonstars, né Esse jogo aqui é um jogo ali da Square que lembra muito ali o Splatoon, né, da Nintendo Embora muitos falam que ele é diferente É um jogo que eu estou curioso para testar, né Eu já comentei dele aqui em outros vídeos É um jogo que eu achei bonito, assim, visualmente É um visual legal Mas pra mim não é um jogo que vai vingar, né Entretanto ele vai chegar no serviço da Plus Eu ainda não sei se ele vai ser pago ou não, mas quem tem o Playstation aí vai poder jogar ele pela Plus, né E testar o jogo Ó, o que tudo indica vai ser pago, né, pra ele estar na Plus Eu acho que porque fora da Plus ele é pago, né O que custa é ver o valor disso aqui, né Se for full price, esquece esse jogo aqui Vai ser o próximo Exo Primal, entretanto, agora da Square, né Foi a vez do Exo Primal ali da Capcom e agora o Exo Primal da Square Mas é um jogo que graficamente é minimamente interessante Screwbones, né, um jogo que a gente já comentou também aqui no canal Um jogo que eu tenho ali expectativas muito medianas pra esse jogo Porque é um jogo que me parece extremamente enjoativo Um jogo focado em Batalha Naval, né Onde muitos esperavam um tipo de jogo, ele foi entregue em outro Meio estilo ali, né, Diablo de Batalha Naval Que é você coletar recursos, montar barco, criar build de barco E lutar com os inimigos Esse aqui é o foco do Screwbones Um jogo que eu acho que a maioria também não está ligando tanto Mas ele sim, né, depois de muito tempo no forno ali, esquecido Né, reboots, refeito e tal O Screwbones está saindo Pena que não é tudo que é aquilo que a gente queria, né E falando em JRPGs, a gente tem, né, o Final Fantasy VII A segunda parte aí, o Rebirth, né A reimaginação de Final Fantasy VII A segunda parte da história onde nós vamos visitar Partes ali, né, a próxima parte agora do Final Fantasy VII Reimaginada, totalmente reimaginada, né Pra quem jogou primeiro sabe como a história se alterou em diversos pontos E agora a gente vai ver a conclusão disso O próximo passo disso, na verdade, né E é um título aí que eu acho que muitos estão animados Esse aqui eu acho que é um dos títulos mais esperados do ano até agora, né E vamos ver o que vão aprontar na história maluca que está se desenrolando desse game, né O Final Fantasy é um jogo de JRPG E ele é bem bacana, o primeiro jogo, né E o segundo deve seguir essa tendência também E nós temos aqui um título que eu achei levemente interessante Que é o Nightingale, né Ele é um jogo de primeira pessoa Com foco em PvE, né Entretanto você pode jogar em co-op ali E também com sobrevivência Então é um jogo que tem bastante foco em crafting Exploração de mapa, dungeons e etc Uma coisa que eu achei interessante nesse jogo, né O estilo visual dele eu achei legal Os gráficos são bonitinhos Mas também eu achei os inimigos legais Você tem inimigos bem colossais, gigantes e tal Com designs bem bacanas Eu curto muito essa vibe meio fantasiosa Assim, de chefes e inimigos que a gente enfrenta, né Que é extremamente maior que o jogador E o Nightingale parece entregar isso, né Não torcei para ser um bom jogo Porque desde quando ele foi anunciado Eu achei ele minimamente bacaninha Pelo menos assim, meus olhos se voltaram um pouco para ele Eu olhei e falei Cara, pode ser um jogo legal, né Ele mistura também um pouquinho com coleção de cartas também, né Para você remodelar a paisagem do jogo E remodelar algumas coisas do destino Esse é um diferencial do game, tá E esse daí é o Nightingale Ultros, nós temos o Metroidvania de fevereiro, né Esse jogo aqui, cara, ele é bem legal Bem interessante, né Ele é um Metroidvania com visuais bem ali únicos Coloridão, meio psicodélico, né O personagem vai tipo para um outro planeta e tal E você meio que tem que se alimentar das criaturas ali Só que tipo, essas criaturas dependendo, né Podem dar efeitos e coisas que acontecem Conforme você se alimenta Eu achei bem interessante a proposta do jogo Ele parece estar divertido, né E assim, visualmente, artisticamente Está impecável, muito bonito E eu espero que seja uma boa surpresa, né Que esses projetinhos pequenos aí Dêem certo também Depois de 20 anos Nós temos o remake do Mario vs. Donkey Kong Um novo título ali do Mario, né Agora para o Nintendo Switch Novo não, porque é um remake Mas aqui, trazendo algumas novidades também Como, por exemplo, levels novos, né Situações novas e gráficos totalmente refeitos, né Esse aqui é um jogo de puzzle, plataforma Passar por obstáculos ali Do Mario, onde você pode jogar em co-op, por exemplo Também, né O foco daqueles jogos ali Meio para se jogar com amiguinhos também E se divertir de algumas situações Um jogo divertidinho ali Eu joguei muito pouco, né Mas, que eu lembre Ele é um jogo bem divertidinho E eu acredito que vai ser Um título bacana aí Para os donos de Nintendo Switch E nós temos aqui O Banisher's Ghost of New Eden Esse jogo, cara Ele ficou meio esquecidinho, né Ele foi anunciado Da Dot Nod, o jogo, né A galera falou Pô, legal e tal O gráfico é bacaninha A princípio Mas só que depois Ele deu uma leve sumida E acho que a galera até esqueceu Que ele sai já agora em fevereiro aí, né Basicamente é um jogo Que você vai caçar em fantasmas ali Com dois personagens E é um jogo de RPG de ação, né A história tem consequências, né E você vai solucionando casos ali Sobrenaturais, né O jogo parece ter um combate bem bacana O visual dos inimigos O gráfico Parece bem interessante É um título, cara Que me chamou muita atenção Espero ter um tempinho Para conseguir jogar ele Esse mês aí Porque ele parece Estar muito bacana Os inimigos O gráfico Parece bem interessante É um título, cara Que me chamou muita atenção Espero ter um tempinho Para conseguir jogar ele Esse mês aí Porque ele parece Estar muito bacana Temos aqui um título, cara Que ninguém conhece Eu acho Mas que eu fiquei Interessado demais Em jogar ele Que é o The Thalma 3rd O The Thalma 3rd Eu descobri ele Num vídeo Que eu ia trazer De jogos de lançamento Só que ele foi adiado Então se não me falha A memória Eu não trouxe naquele vídeo, né Mas o The Thalma 3rd Ele é um jogo que Focado assim, né Um RPGzão mesmo Focado em história Escolhas Isométrico, né Combate tático ali É um combate meio que Por cartas, né Você vai selecionando Tipo umas cartinhas ali Para você atacar os inimigos Mas eu achei ele muito interessante Eu achei os visuais Desse jogo muito legais Tem momentinhos Que ele é meio estranho, né Porque não é uma empresa grande Mas assim O visual dos cenários De alguns bichos Eu achei ele muito legal E é um jogo que tem escolha Você vai moldar a sua história Vai desenvolvendo o seu personagem Builds, etc Eu achei muito legal Ele tá desenvolvido na Unreal Engine 5, né E eu acho que é por isso Que ajuda um pouco também Você vê em alguns momentos Que ele fica bem bonito Em outros momentos Ele é meio estranho, né Mas no geral, cara Eu adorei aqui esse jogo E eu tô muito curioso Para testar ele aqui É um jogo que eu acho Que ninguém vai conhecer direito E é um jogo bem nichado Mas é interessante demais Temos aqui o lançamento Do Last Epoch, né Esse jogo Ele é bem inspirado em Diablo Talvez um pouco de Path of Exile, né Onde você tem aquela visão isométrica Muitos inimigos Para você derrotar Coletar itens e etc, né É um jogo que combina Meio que viagem no tempo Exploração de masmorras E muita personalização de personagem, né Você tem 15 classes, por exemplo Que dão uma variedade Existem mais de 100 árvores de habilidade Aqui de acordo Muita coisa, né Muitos itens Crafting e etc Tá um jogo focado Em fazer você jogar e rejogar Muitas vezes, né Provavelmente lançando Seasons aí E não é nada de Pay to Win Como diz os devs aqui na página, né Mas é um jogo que eu achei bem interessante O Last Epoch Se eles conseguirem fazer um bom ritmo Para esse jogo Ele pode ser um dos concorrentes aí Diablo Path of Exile Não sei, né Vamos ver Mas é um título que me chamou a atenção aí E chega agora em Early Access Chegando no comecinho do mês também Nós temos um jogo de luta do Jutsu Kaisen, né Um anime que está extremamente alto aí Bamba caramba, né E esse aqui é um Arena Fighter, né Um jogo de luta aí Focado em 2 vs 2 Então você seleciona dois personagens E luta contra os dois personagens É isso que significa 2 vs 2 Caso você não sai E aqui a gente vai jogar com os personagens Obvio que dos Jutsu, né Bem conhecidos Existem vários personagens aqui Que você pode jogar Bem bacana Então pra quem curte o jogo de luta de anime aí O Jutsu Kaisen sai agora Em Fevereiro E a gente tem mais um remake Que é o remake do Brothers A Tales of Tucson Esse jogo era bem legal, cara Eu joguei ele e você controlava Cada um controlava No controle, né Você controlava os dois irmãos ao mesmo tempo E você ia tipo resolvendo puzzles Explorando e tal Esse é o foco do jogo basicamente Com cenários bem legais E aqui os gráficos totalmente refeitos, né O jogo então tá bem bonitinho aí E é bem legal Tô muito interessado pra ver Qual que vai ser o resultado Se vai ser um remake bem feito É um jogo bem bacana aí, né Eu acredito que não tenha muito o que errar Do meu ponto de vista E por último Nós temos aqui O Helldivers 2, né É um jogo ali de luter Estilo Destiny The Division Aí vocês sabem muito bem De terceira pessoa Onde você vai lutar Numa galáxia ali Cheio de inimigos ferozes, né Ao mesmo tempo Você vai pegando ali Os itens Aparatos Melhorando o seu personagem Explorando os mapas E evoluindo, né Basicamente esse estilo de jogo aí Pra quem curte o Helldivers 2 É um dos títulos que sai Então Em Fevereiro, aí E meu só foi basicamente Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima aí